O governo do estado apresentou aos empresários o programa Escola Digna que prevê a substituição de escolas de taipa por estruturas de alvenaria e assessoria técnico-pedagógica a 100% das secretarias de educação dos municípios que fizeram adesão ao programa Mais IDH Essas empresas todas trabalham com programas de responsabilidade social O governador apresentou então para elas o programa Escola Digna que é de mudança da realidade das escolas do estado do Maranhão substituição das escolas de palha para a escola de taipa e apresentou às empresas uma proposta de parceria para que as empresas também participassem desse esforço de consolidação do Plano Mais IDH Um total de 151 municípios aderiu ao programa para receber em regime de colaboração as construções de prédios escolares e assessoria técnico-pedagógica para melhoria dos indicadores educacionais e sociais dos municípios A proposta do governo é que empresários garantam apoio financeiro para a construção das unidades e para o custeio mobiliário das escolas Eu acho que uma iniciativa tão nobre dessa ela não cabe só ao governo acho que toda a sociedade de uma forma geral ela precisa se envolver e a SEMA ela realmente não pode ficar de fora da iniciativa dela com certeza nós contribuiremos à altura da dignidade desse programa O programa Escola Digna foi instituído pelo governador Flávio Dino através do decreto 30.620 de 2 de janeiro de 2015 A ideia é garantir o acesso à infraestrutura necessária e a práticas pedagógicas para a formação escolar Para se a gente construir um projeto tão grande e tão estruturante quanto esse nós precisamos alinhar e articular o governo do estado as instituições sociais, os empresários porque é um programa estruturante para a educação do nosso estado É um programa que tem uma perspectiva política e pedagógica mas também tem uma dimensão social e estrutural muito grande E aí E aí